Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Desce, aquece a frente e sobe, aquece a frente e sobe, aquece a frente e sobe Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Desce, sobe, desce, sobe Desce, aquece a frente e sobe, aquece a frente e sobe, aquece as costas www.cisdobla.com.br www.cisdobla.com.br